Como vai ficar o seguro DPVAT agora em 2022? Não vamos pagar? E o repasse do SUS? E as idenizações continuarão a ser pagas? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes de falar do assunto do vídeo, quero convidar você que é educador de trânsito, trabalha em autoescola, trabalha com sala de aula e a temática trânsito, a fazer o curso de formação de multiplicadores em educação para o trânsito. O curso está muito completo, torne suas aulas mais incríveis com o curso feito por mim e que com certeza você vai aprovar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Olha só o que eu havia falado em 29 de dezembro de 2020. Veja aí. Não se foi anunciado ainda se em 2022 haverá cobrança, mas pelas projeções da SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, é de que em 2022 também não será cobrado. Pois é, você deve se recordar que em 2021 nenhum proprietário de veículo automotor no Brasil pagou o seguro DPVAT, que é aquele seguro que ideniza as pessoas vítimas de acidentes de trânsito envolvendo veículos automotores. E sim, é verdade. Em 2022, assim como eu havia falado um ano atrás, não será pago novamente. Não será pago novamente e eu vou explicar nesse vídeo o porquê ele não será pago, como é que fica o repasse ao SUS, porque parte do DPVAT é direcionado ao SUS, e como será as idenizações, uma vez que esse seguro sempre foi utilizado para custear as pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito ou os seus dependentes no caso de morte. A primeira questão é não confundir o seguro DPVAT, que ideniza as pessoas vítimas de acidentes de trânsito envolvendo veículo automotor, assim como eu falei, com o IPVA, que é o imposto pela propriedade dos veículos automotores que nós pagamos anualmente. Bem como não se pode confundir DPVAT e IPVA com o licenciamento anual. O licenciamento anual, por sua vez, é aquele compromisso, como o nome já está dizendo, anualmente, para que os veículos estejam em condições de transitar nas vias públicas. O licenciamento anual é composto pelo IPVA, pela taxa de licenciamento, que a gente não sabe por que o valor não baixou, salvo no caso do Rio Grande do Sul, mas como deixou de ser emitida papel moeda, essa taxa deveria ter sido reduzida ou até mesmo eliminada. Também compõe o licenciamento anual às multas que já estejam vencidas. Em alguns estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e outros também, ainda tem no licenciamento a taxa do corpo de bombeiros e o seguro DPVAT, que era pago até 2020. Não foi pago em 2021, nem será pago agora em 2022. Mas por quê? O fato é que, durante muitos anos, o seguro DPVAT, ele não aumentou o valor das indenizações, mas anualmente os valores das taxas desse prêmio, ele aumentava, né? Salvo de 2016, que ele começou a cair para 2017, caiu mais um pouco, 2018 caiu mais um pouco, e chegou-se à conclusão de que tinha dinheiro suficiente para indenizar durante dois anos, 2021 e 2022. Portanto, esse seguro continua não sendo pago porque já existia caixa suficiente para o pagamento das indenizações. falando em caixa, em 2021, deixou de ser a operadora do seguro DPVAT, a seguradora líder e passou a ser a Caixa Econômica Federal, que, por sinal, muitas pessoas reclamam do procedimento para solicitar as indenizações pelo aplicativo da caixa, né? Do seguro DPVAT. Estima-se que, em 2021, o saldo dessa conta do DPVAT era de mais de 7 bilhões de reais, por isso que foi possível não ser cobrado em 2021 e não será cobrado em 2022. Porém, salvo as pessoas que estão dentro, né? E conhecem mais o sistema fundo, não se sabe exatamente os valores precisos, mas estima-se, e aí a gente entra no outro ponto, em que o repasse ao SUS vai ser prejudicado. Não se sabe exatamente quanto será reduzido, mas metade de tudo que era arrecadado pelo DPVAT ia direto para o SUS. Como não está sendo arrecadado, esse saldo estima-se, segundo alguns especialistas que eu andei lendo, que esse repasse vai ser reduzido, mas eu realmente não encontrei exatamente em que proporção se dará essa redução. O outro fator que as pessoas estão preocupadas é, se eu não vou pagar o seguro DPVAT, eu poderei ser indenizado? Sim, isso continua valendo, como eu antecipei, agora é com a Caixa Econômica Federal. Existe um aplicativo para solicitar, apesar de muitas queixas em relação ao uso desse aplicativo, mas conheço pessoas que conseguiram, indo nas agências, resolver esse problema, mas mesmo sem o pagamento desse prêmio do seguro DPVAT, as indenizações estão mantidas. Se você não lembra, as indenizações são em três, a indenização por morte de R$13.500,00, que fica para os dependentes da pessoa que veio a óbito em decorrência de um sinistro de trânsito, as indenizações por invalidez, que aí vai depender do grau da lesão, que vai até R$13.500,00, e permanece também o ressarcimento de despesas médicas, limitado a R$2.700,00. Portanto, mesmo nós não pagando o seguro DPVAT, se formos vítima de algum tipo de sinistro de trânsito, as indenizações continuarão sendo pagas, repito mais uma vez agora, pela Caixa Econômica Federal. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.